Muito bem, então, aqui a gente tem um processador da AMD, um AMD Atom, conectado nessa blaca-mãe da Gigabyte. O socket está bem especificado aqui, socket 462. Então, como eu falei para você, quando você for comprar um cooler para este tipo de processador, você tem que falar e informar que é um cooler para socket 462. Está escrito aqui, basta você solicitar. Um detalhe importante nesse tipo de socket, esse é mais antigo, pode ser que você encontre ainda no mercado, tá? Mas ele é bem mais antigo, por isso que eu estou passando aqui. E ele tem alguns detalhezinhos interessantes que é importante você estar pegando, mais chatinho um pouco. Então, alguns detalhes importantes a gente tem que saber na hora de colocar estes coolers aqui. Bom, o primeiro detalhe, a gente tem que observar que este processador tem uma característica, que ele possui aqui o núcleo dele exposto, né? Então, aqui você pode observar essa parte desse cristalzinho aqui, é aqui. Esse detalhe é um detalhe bem importante que você está observando. Então, esse processador aqui, como o núcleo dele é exposto, ele não tem aquela chapa metálica que os outros processadores modernos, hoje em dia, os processadores modernos possuem. Então, os processadores modernos possuem uma chapa metálica que faz uma função de pré-dissipador. Embaixo da chapa metálica você tem o núcleo. Eu já mostrei, inclusive, um processador em uma aula anterior. Esses processadores, como esse aqui, por exemplo, ele tem a chapa metálica. Sobre ele, embaixo dessa chapa metálica, possui um núcleo bem semelhante a esse que você está vendo aqui. Então, eu já mostrei isso em alguns vídeos nas aulas anteriores. Ok, esse detalhe vai ser bem importante pelo seguinte. A pasta térmica, na hora que você for passar a pasta térmica neste processador, você não vai espalhar ela inteira. Você vai espalhar ela apenas no núcleo. Por que os processadores da AMD, dessa época, utilizaram o núcleo exposto dessa maneira? A intenção deles era aumentar a refrigeração. Esses processadores, não é um problema, eles esquentavam bastante. Então, para você poder aumentar a refrigeração, eles deixaram assim o núcleo exposto. Para que pudesse ter um contato direto com o dissipador. Então, um detalhe é que na hora que você vai passar a pasta térmica, você passa a pasta térmica apenas no núcleo. Ok? Essa pasta que você está observando aqui, ela já é uma pasta que veio... Quando você compra o cooler, como esse aqui, ele possui uma fita de pasta térmica. Você pode observar, é uma pasta térmica que já vem no próprio cooler. Então, quando o cooler tem essa pasta térmica aqui, você já pode aplicar ele direto. Você não precisa passar a pasta térmica, porque aqui, essa pasta térmica rosa, alguma ação cinza, ela já vai ter a função, no caso, de pasta térmica. Já é a pasta térmica. Não precisa você botar mais pasta térmica. Ou seja, não é recomendado você passar a pasta térmica em excesso. Porém, uma vez que você retirou o cooler, como foi o que eu fiz? Eu já tirei ele, para mostrar para vocês, eu tirei ele. E agora eu vou colocar ele novamente. Então, o ideal é que eu passe novamente a pasta térmica. E aí